Você sabe que existem várias maneiras de a gente deixar o nosso vídeo mais interessante, mais atraente, mais dinâmico, e uma dessas maneiras é o efeito bumerangue. E no vídeo de hoje você vai aprender a fazer o efeito bumerangue de duas maneiras. Uma delas é o efeito bumerangue igual do Instagram, só esse vai e volta. E a outra maneira é suavizando um pouquinho a entrada e a saída do take que vai resultar nesse efeito aqui. Então chega de papo, bora lá, mas antes, se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreve aqui embaixo, ativa o sininho pra você ficar por dentro dessas dicas que eu tô passando aqui, beleza? Bom, eu já tô com o meu Premiere aberto aqui. Lembrando que se você for fazer no Final Cut, no DaVinci Resolve, as técnicas que eu vou usar aqui, as ferramentas, são as mesmas. Eu costumo dizer que todos os programas de edição são muito parecidos, tem as mesmas ferramentas, os mesmos objetivos, mas as ferramentas estão escondidas em lugares diferentes. Então as ferramentas que eu vou usar aqui hoje você consegue fazer em qualquer programa. Então vamos começar pelo mais simples, que é o efeito bumerangue igual do Instagram, só que ele vai e volta sem alterar a curva de velocidade. O máximo que a gente vai fazer é alterar a velocidade do clipe, mas sem fazer nenhuma curva. Então vamos pegar a nossa primeira imagem aqui. Então eu vou arrastar esse clipe aqui pra timeline, continuo com as minhas configurações de sequência, ok. E eu vou primeiro selecionar o trecho desse vídeo que eu quero fazer dele em um bumerangue. Vamos lá. Vou cortar o início e o final desse clipe, pra eu poder ficar só com o trecho que eu quero. Então eu vou começar aqui, então eu corto todo o começo, arrasto um pouquinho pra frente. Esse é o trecho que eu quero usar como um bumerangue. O que a gente vai fazer aqui agora é duplicar esse take e aplicar um reverse speed no segundo, o que vai fazer o nosso vídeo rodar de trás pra frente. Então, segurando a tecla Alt, eu clico no clipe e arrasto ele pra frente, grudo ele aqui já e clico com o direito, Speed Duration, Reverse Speed e dou um OK. A gente vai ter já um bumerangue aqui. Muito bom. Agora, se eu quiser fazer ele durar mais tempo, eu simplesmente seleciono esses dois aqui, tecla Alt, arrasto pra frente e vou duplicando até o tempo que eu quero. Vou arrastar ele pro começo da timeline aqui, só pra gente ver o tempo que tá dando. Tá dando 3 segundos, então se eu quisesse, por exemplo, fazer um trecho de 10 segundos aí, eu teria que replicar um pouquinho mais, então vou selecionando e vou com a tecla Alt e arrastando até dar 10 segundos, até dar o tempo que eu quero. Então, vou dar um play. A gente tem o bumerangue feitinho aqui. Legal. Vamos fazer com mais uma imagem, pegar uma imagem que eu usei no começo aqui também. Mesma coisa, vamos arrastar a imagem pra timeline, selecionar o começo e o final. Então, eu quero começar aqui, corto o começo, vou pra frente um pouquinho, corto o final. E aí, com a tecla Alt, eu seguro e arrasto pra frente. E no segundo take, eu clico com o direito, Speed Duration, Reverse, OK e dou Play. Só que esse take demora muito pra fazer a volta desse bumerangue. Então, eu vou deletar aqui o segundo. E eu vou aumentar a velocidade do primeiro um pouquinho. Então, de 100%, eu vou deixar ele com 300%. Vamos ver. Agora a gente já ficou um pouquinho mais rápido aqui, eu consigo fazer um bumerangue mais legalzinho. Então, com a tecla Alt, seguro, arrasto aqui até pra frente de novo. Segundo take, clico com o direito, Speed Duration, Reverse, OK. E aí, eu tenho um bumeranguezinho mais legal aqui. Então, eu vou replicando ele mais uma vez, da mesma forma que a gente fez com o primeiro clipe. Bom, agora que você já aprendeu a fazer o bumerangue desse jeito mais simples, vamos sofisticar um pouquinho mais e mexer nas curvas de velocidade agora. Esse modo de bumerangue é bem legal pra quem faz travel film, pra quem faz casamento, pra imagens aéreas também, fica bem bacana. Então, eu vou pegar esse primeiro take aqui, ó, de um casamento. Vou arrastar ele pra timeline também. E eu vou pegar aqui a partir desse primeiro trecho. Nós vamos fazer... O corte inicial do começo e o fim do take é da mesma maneira que a gente fez até agora com os bumerangues mais simples. Então, eu vou começar a partir daqui. Corto o começo. E vou deixar rodar aqui até o fim, pra gente ver até onde vai essa cena. E eu vou usar até aqui. Legal. Então, o que a gente vai fazer agora é aumentar um pouco a timeline, aumentar aqui do lado também. Vou subir pra gente enxergar melhor. Clico com o direito nesse quadradinho aqui e vou no Time Remaping Speed. A gente vai ativar a curva de velocidade do vídeo, que é essa faixinha aqui. Esse risquinho é onde eu vou trabalhar com o Speed Ramp, que é o que vai dar essa suavidade no final e no começo do meu bumerangue. Então, aqui eu vou marcar dois pontos. Eu vou marcar um pontinho aqui no começo, com a tecla Ctrl, eu clico aqui no começo e eu vou até o final com o Ctrl de novo. Clico aqui. Então, a gente vê que esse vídeo ficou separado em três partes. Essa parte aqui, primeira. Essa parte do meio. E essa parte do final. Então, eu vou pegar essa linha do meio e vou arrastá-la pra cima. Você vê que as outras partes onde a gente adicionou os pontos não se mexe, porque ela tá presa aqui por esse ponto. Então, eu vou deixar a velocidade aqui com uns 700. 650, vamos ver o que dá. Muito bom. Vamos ver já como fica só com isso. E o que eu vou fazer agora é aumentar essa transição do lento pro rápido através desse ícone aqui, desse ponto que a gente criou. Eu arrasto ele pro lado e vou abrir essa curva. Se a gente reparar no gráfico aqui, a gente vê que tem uma curva de velocidade. Aqui ela tá mais lenta e ela vai se tornando mais rápida a partir daqui. E a gente vai fazer a mesma coisa nesse ponto final. Arrasto ele pra frente. Agora, aumentando um pouquinho mais, eu percebo que esses pontinhos azuis aqui vão suavizar essa minha curva de velocidade. A gente tá trabalhando com o Speed Ramp aqui. Eu gravei um vídeo, inclusive, no canal esses dias, falando sobre a técnica do Speed Ramp, explicando certinho, passo a passo. Então, se você quiser também dar uma olhada lá, pra você dominar ainda mais essa técnica, vai ser muito importante. Então, o vídeo tá aqui em cima pra quem quiser. Então, clicando nesse pontinho azul, eu arrasto ele e vou suavizando essa linha. A gente percebe que ela já tá mais redondinha aqui, o que indica que o meu movimento tá mais suave. Eu clico aqui nesse primeiro ponto de novo, arrasto essa bolinha pra frente e vamos ver o que deu. Legal! E o que a gente precisa fazer agora é a mesma coisa que a gente fez nos takes anteriores. Nós vamos duplicar isso aqui e vamos replicar até a quantidade que a gente quiser. Eu vou cortar um pouco esse começo, eu quero já começar esse boomerang na curva de velocidade. Então, eu vou cortar aquele um pouquinho e vou cortar o final também. Logo que dá essa transição do fast pro slow, eu vou acabar aqui o take pra ele já voltar. Então, esse é o nosso take com a tecla Alt. Eu seguro e arrasto ele pra frente. Vou reverter aqui a velocidade do segundo, clicando com o botão direito, Speed Duration, Reverse Speed, OK. Vou dar o play. E olha só que bacana que fica o boomerang quando ele diminui a velocidade no final e já volta. Fica um movimento bem bacana. Legal! Vamos fazer mais um take rapidinho aqui, mais uma imagem que não seja de drone. Vamos pegar esse take aqui que eu gosto bastante. Ele foi feito em uma corrida que rolou em Interlagos. Muito massa! E essa aqui é bem a hora da largada. Então, vamos pegar aqui desde esse começo. Vamos cortar. Jogar ele pra frente. Um pouquinho, corto aqui, tá bom. E vamos ver. Clico com o direito pra ativar aqui a curva de velocidade. Time Remaping Speed. E aí eu vou criar um ponto aqui no começo. Outro ponto no final. E vamos deixar em fast essa parte do meio aqui. Legal! Vamos aqui através daquele íconezinho que a gente criou. Aumentar essa curva e suavizar ela aqui. E esse começo a gente deixa ele em slow. Arrastando essa faixa pra baixo, a gente deixa o vídeo em slow. Esse take foi gravado em 120, então eu consigo ter um slow bacana aqui pra trabalhar. Legal! Vamos lá dar o play e ver o que a gente tem aqui. Vou aumentar mais essa transição aqui de velocidade. E logo que ele fica rápido aqui, eu já posso voltar. Então, eu vou trazer aqui o meu ponto pra mais próximo aqui. E já voltar quando ele voltar a ficar no slow. Então, eu corto um pouco esse final. E vamos ver. Vou deixar rodar um pouquinho. E aqui, a gente arrasta pra frente. E duplica. E deixa ele na velocidade reversa. Então, uma dica importante, ó. Tenta fazer um pouco além do que eu faço aqui nos tutoriais. Além do que eu tô ensinando aqui. Não só fazer um boomerang, só e fim. Tenta usar essa técnica nos seus trabalhos. Pensando onde, quando você pode aplicar isso no seu vídeo. Você pode aplicar o seu boomerang uma vez. Na volta, já vem com outra imagem. Sincronizar a trilha com o boomerang. Sincronizar alguma virada da música. Que você consiga fazer esse dinamismo no seu vídeo. Quanto mais você dominar essas técnicas. Mais você vai ter soluções na hora de editar os seus vídeos. E valorizar seu trabalho também. Então, é isso. Se esse vídeo foi útil pra você. Deixa aqui embaixo o seu like. Não esquece de se inscrever no canal. Ativar o sininho. E eu te vejo no próximo vídeo.